E hoje ficou a saber-se que o acesso livre ao Porto Fonchal poderá acontecer no final deste mês. Bruno Freitas, responsável pela administração de Portos, diz que foi promovida uma revisão do plano de proteção e que o livre acesso vai coincidir com a abertura das lojas e de um café. Relativamente à questão do café já está adjudicado. Os concursos tiveram que ser prorrogados um pouco mais, mas que houve ali uns problemas com a plataforma, aquela plataforma dos concursos públicos, praticamente estamos nós em querer que agora durante o mês de Abril começam a se instalar aí as primeiras lojas.